O que é a máquina para reparar plásticos? Como podem ficar, tem aqui vários grampos de vários tipos, consoante a parte que nós queremos reparar. Eu tenho aqui um bocado de um para-choques em plástico, que tem esta peça aqui solta, e tem até aqui esta ponta aqui deste lado partida. Vou-vos mostrar como é que é feita a reparação desta peça. Como disse, estamos aqui a ter este para-choques, este bocado de para-choques, para vos mostrar como é que a máquina funciona. Vamos então primeiro começar aqui com esta peça aqui, que é para quando são bocados de plástico maiores. A peça tem que ser metida aqui na ponta da pistola. Pronto, depois está na ponta da pistola. Vamos para o plástico a tratar. Carregamos ali no gatilho. E é só derreter. Depois é deixar arrefecer um bocado. Convém deixar arrefecer um bocado para não vir tudo agarrado. Pronto, podem ver, já está meio fixo. Estamos aqui, outro igual. Vamos meter outro aqui deste lado. Agora, aí está, mais um. Como disse, convém deixar arrefecer. Aí está. Temos aqui uns mais pequenos. Temos aqui estes aqui, que fazem uma curvatura mais pequena. Caso que sejam plásticos mais pequenos. Caso que sejam plásticos mais pequenos, para não ocupar tanto espaço. Vou meter aqui um só para dar também uma ideia de como é e como é que fica. Funciona da mesma maneira. Convém sempre deixar arrefecer bem, que é para o plástico voltar a endurecer. Pronto, podem ver. Depois temos um alicate que também vem no conjunto. Para cortar estas pontas. Vamos encurtar estas pontas. Como podem verificar, aqui a peça já está segura. Há quem cola estas peças com cola própria. Como podem verificar, está segura. Até podemos levantar o para-choques por ela. Vamos também usar aqui uma peça de canto. Que é esta aqui assim. Para reparar, peças que ficam neste caso aqui, que estamos a ver aqui esta partida. Para reparar aqui de canto. Já vos vou mostrar como é que é. Se convém sempre, como já disse e volto a dizer, convém sempre deixar arrefecer. Convém deixar arrefecer o plástico para isto ficar solidificado. Agora, aqui está, como podem verificar, só com uma. Já se nota que está mais fixo. Neste caso aqui, vamos meter aqui só outra para verem que fica mesmo de categoria. Agora, vamos meter aqui outra mais atrás. Pronto, podem verificar que estas duas peças aqui já não sai do sítio. Vão a ver? Vão a ver? Pronto. Aqui voltamos novamente a cortar as pontas. E é como se nunca tivesse tido problema nenhum no para-choques. Por fora não se vê nada. Pronto, e está feito. É mais um vídeo. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostarem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima.